Todo mundo sabe que às vezes as crianças acabam comendo só o que elas gostam, ou comem menos do que deveriam, ou ainda se distraem facilmente durante as refeições. É por isso que eu quero apresentar a nova fórmula de Sustagem Kids. Sustagem Kids é um complemento alimentar que te apoia nessa missão de oferecer uma nutrição mais completa para o seu filho. A nova fórmula de Sustagem Kids contém 27 vitaminas e minerais, é rica em ferro, zinco e vitaminas C, D e E. E o melhor, agora a nova fórmula de Sustagem Kids contém 30% menos açúcares em relação à fórmula anterior. É isso mesmo, mais vitaminas e 30% menos açúcares. Você encontra a Sustagem Kids em 4 deliciosos sabores, chocolate, morango, baunilha e vitamina de frutas. E em várias opções, uma delas caberá no seu bolso. Sustagem Kids, seu filho cresce e a sua tranquilidade aumenta.